É isso aí pessoal, sexta-feira 31 de outubro de 2014, Vila Matias Santos, aqui atualmente é a sede, ali aquela parte amarela da CET de Santos, mas todo esse complexo aqui pertence a prefeitura de Santos. E por que eu estou aqui? Porque aqui era onde ficavam os bondes da antiga City of Santos Improvement Company, que depois foi sucedida pelo SMTC, Serviço Municipal de Transportes Coletivos. É um complexo de vários prédios, ali à frente temos um outro prédio mais antigo, depois foram construindo as garagens para os bondes ficarem aqui. Então, o que aconteceu? Quando a USMTC, Serviço Municipal de Transportes Coletivos, tomou posse, depois de algum tempo, isso foi no comecinho da década de 50, em 1952, teve-se a ideia de se instalar também os trolebus em Santos. Então, além de bondes, a gente iria ter trolebus. O que aconteceu, de fato, em 1963, foi inaugurada a primeira linha de trolebus de Santos, a linha 5, e a frota de trolebus era composta por modelos fabricados pela Fiat, na Itália, Fiat italianos. E, como havia essa garagem, então os trolebus começaram a ser guardados aqui. Aqui, então, passou a ser a garagem dos trolebus. Então, inicialmente, foi uma garagem dos bondes, né? Depois, os bondes ficaram mais adentro e essa parte aqui ficou para os trolebus. Mas aqui era coberto, era tudo coberto, né? Então, os trolebus ficavam aqui. Hoje em dia, os trolebus de Santos, eles são operados por uma empresa particular, que é a Ação Piracicabana. Então, os trolebus não fazem mais a garagem deles, não é mais aqui, sim, lá na Piracicabana, lá no Jabaquara, ali praticamente no finalzinho do canal, ao lado da Santa Casa, que é a Avenida Francisco Manuel. Porém, vindo até aqui, olha só, detalhes, se vocês procurarem fotos antigas dos trolebus e dos bondes, vocês vão identificar esses prédios aqui, porque esse é um desenho bem, né, característico. Daqueles 50 trolebus que foram importados da Itália, em Santos, vocês acreditam? Resta um. Porém, sobrou pouco desse trolebus, mas a gente aqui, da rua, a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo achar, olha só, lá no fundo, você consegue ver, olha, bem envelhecido mesmo, olha só, o trolebus Fiat, que está ali, o resto, né, o trolebus, sem motor, sem roda, sem nada, e sob a ação do tempo. Também nessa garagem, só que coberto, existem bondes a serem incorporados ao sistema turístico da cidade. Estão ainda aguardando a sua vez para ter uma reforma. Por exemplo, o bonde Sentex, que é aquele bonde que circulou na cidade de São Paulo e está lá dentro dessas garagens mais ao fundo ali. Mas, interessante é vocês verem aqui, olha, é só você ver, ó, estou aqui na rua, né, João Eboli, e você vê o trolebus Fiat, olha só, se vocês procurarem fotos do trolebus de Santos e da Fiat, vocês vão reconhecê-lo facilmente. Está aqui, a ação do tempo já não é de hoje, já faz algum tempo, alguns anos, para ser bem sincero. Aqui nós temos o Monte Serrat, é, estamos aqui no sopé do Monte Serrat, bem aonde tem muita história, olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, não tem, temos ainda, olha, trilhos dos bondes aqui. Interessante, olha, eu não sabia, olha só, a prova de que os bondes entravam e saiam por aqui também, né, mantiveram trilhos dos bondes aqui no piso desta, desta parte da prefeitura. Esse prédio pertence à prefeitura de Santos. Tem alguns ônibus escolares e tudo mais, é a frota de peruas ali da prefeitura de Santos, que tem a sua frota. Então, está aqui, registrando o trolebus Fiat, quem sabe um dia, né, olha, por que que não levam o trolebus para um lugar coberto? Pelo menos pinte e dá uma estrutura, mesmo que seja cenográfica, vamos dizer assim, e deixa ele exposto, né. Acho que ia ficar bem legal, é uma história, olha, de 1963. O trolebus foi fabricado, esse Fiat, foi fabricado em 1962 na Itália, em Turino, né, em Turino. E ele depois veio do Porto e hoje está aqui depois de prestar serviço. Se eu não me engano, ele saiu de circulação em 1996 e veio para a garagem daqui, da antiga CSTC. Ele estava numa garagem abrigada e hoje, olha só, ao tempo, né, uma pena. E é isso aí, registro que a gente faz do trolebus Fiat na garagem da prefeitura de Santos, que foi a antiga City of Santos Improvements Company, depois SMTC, CSTC e hoje virou somente prefeitura de Santos. Legal, né. Aqui é um lugar bem histórico, a Vila Matias, é um dos lugares mais antigos de Santos. E sempre foi referência com relação ao transporte coletivo, porque os bondes todos saíam daqui, os bondes elétricos e também os bondes puxados a burro, que operados pela City of Santos Improvements Company. E antes mesmo desse, da City, existiam outras empresas, né, que faziam o transporte coletivo, as antecessoras da City of Santos. Então é uma área bem grande que a gente tem aqui. E lá adiante, vamos andar na rosinha aqui, pra vocês terem uma ideia. Então, estamos aqui, olha. Aqui já chega-se a Julo Conceição, né, a rua João Ébola e a rua de trás. E aqui, olha, uma parte do prédio que a gente tem acesso. E lá na frente, a garagem mais antiga da City, da antiga City, onde tem, estão os bondes à espera de uma reforma, né, vários bondes aí que foram doados pra Santos e que realmente é um trabalho muito demorado. Então, um pouquinho da história de Santos, do transporte coletivo da cidade, pra você, e esse registro do trolebus que está ali aguardando melhores dias. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.